Salve galera! Beleza? Bom, eu acabei de carregar o caminhão, já almocei também e agora vamos rodar um pouquinho. Eita! Bom gente, isso aqui é o meu caminhão. Meu caminhão não, né? Caminhão da empresa. E vou dar uma mostrada aqui para vocês verem aqui o estado desse caminhão. É um caminhão rino e ele é com teto alto. Só que dá uma olhada só a sujeira que está no teto. Não sei se dá para perceber, é um cinza bem clarinho, mas agora o pessoal fuma muito aqui dentro. Então, fica esse amarelado no teto, né? Então, deixa eu virar aqui. Deixa eu colocar o suporte aqui. Vamos ver se fica bom. Bom, então, eu acabei de carregar o caminhão e agora eu tenho alguns minutos aqui ainda. Se eu sair agora, eu chego muito cedo lá onde eu tenho que descarregar e eu tenho que ficar na rua. Não é legal ficar na rua, não dá certo, né? Bom. Então, gente, eu queria aproveitar, né? Não tenho o que fazer. Vamos falar um pouco. Gravar um vídeo aqui. Eu queria falar um pouco sobre a minha profissão de caminhão, que já vai fazer dois anos e nove meses, mais ou menos, que eu estou dirigindo caminhão. Eu comecei a trabalhar antes dos 15 anos, registrado assim foi com 15 anos, mas antes dos 15 anos a gente já trabalhava de fazer os bicos lá no Brasil. Fiquei no Brasil até os 30 anos, 30 anos eu vim para o Japão, já faz 26 anos que eu estou aqui no Japão, né? Desses 26 anos, sempre fui trabalhando em fábrica, em linha de montagem. E de dois anos e nove meses para cá eu comecei a dirigir caminhão. O que eu queria falar sobre o caminhão? Sobre esse trabalho de motorista de caminhão, né? Eu queria falar que, assim, eu estou, ao mesmo tempo que eu estou contente, eu estou um pouco desanimado. Porque, assim, né? Desde quando eu comecei a trabalhar, eu penso que o trabalho dirigindo caminhão foi o que eu mais me identifiquei. Foi o que eu mais me identifiquei, né? O caminhão ligou agora o negócio de limpeza do rodentor. O que eu mais me identifiquei até hoje é um trabalho, assim, que eu acho que, assim, né? Não que seja o melhor trabalho que se dê para fazer. Tanto é que, algumas vezes, eu penso em parar de trabalhar de motorista, né? Eu penso em parar de trabalhar de motorista, eu penso em fazer uma outra coisa. Eu não quero voltar para a fábrica, não, né? Mas, embora esse trabalho eu tenha, eu acho que foi o trabalho que eu mais me identifiquei na vida, desde quando eu comecei a trabalhar, é um trabalho muito perigoso, muito perigoso, tem que ter muita responsabilidade. E ainda eu falo, né? Eu aqui, eu sou motorista de caminhão. Eu nem caminhoneiro eu sou. Por que que eu falo que eu não sou caminhoneiro? Porque eu, quer dizer, no meu ponto de vista, né? Eu acho que caminhoneiro é aquele cara que sai com caminhão na segunda-feira, só volta na outra semana, no sábado, não volta para casa. Ele sabe tudo do caminhão, qualquer barulhinho que faz no caminhão, ele sabe se está com algum problema ou não. Ele sabe trocar um pneu de caminhão, sabe... Quer dizer, toda a manutenção do caminhão, ele entende tudo, ele sabe tudo, né? Ele ajuda os amigos na estrada, quem tiver quebrado, ele para. E eu não sou assim, eu sou só motorista de caminhão. Eu sento no caminhão aqui, nem limpar o caminhão limpo, porque esse caminhão aqui é caminhão compartilhado, né? Sempre vez eu compartilho os caminhões. Então, eu uso o caminhão, na hora que eu volto para a garagem, a outra motorista pega. Então, eu sou só motorista de caminhão, eu só carrega e descarrega com a empilhadeira e dirige o caminhão. Então, para mim, isso é ser motorista. Se der algum probleminha no caminhão, se fizer algum barulho diferente, eu não sei o que é. Eu ligo para a empresa e a empresa, sei lá, cuida de consertar ou de ver o que está acontecendo. Bom, eu já vou andando, porque agora está no horário de eu ir, né? Mas então, eu estava falando dessa profissão de dirigir caminhão, né? Que eu sou motorista e não caminhoneiro. Eu gosto de dirigir caminhão, é uma coisa que te dá uma satisfação, te dá uma liberdade. Mas, como eu disse, é muito perigoso, é muita responsabilidade. E, se você for ver, que eu estou aqui no Japão, né? Eu não domino o idioma japonês. Então, eu tenho muitas ocasiões que eu fico, nossa, eu não sei como é que eu consigo sair, né? Assim, que você tem que falar alguma coisa, tanto no trabalho, como alguma coisa que acontece enquanto eu estou dirigindo, né? Então, é um pouco, tem uma certa tensão, né? Gera uma certa tensão. Então, e fora também que não são todas as empresas, mas nessa empresa que eu estou trabalhando em específico, é uma empresa muito pequena. Tem nem 20 caminhões, eu acho. E, aqui é assim, eu estou dirigindo esse caminhão, a hora que eu voltar lá para a garagem, né? Para a transportadora, o outro motorista já pega o caminhão, já sai. Quer dizer, o caminhão não para, né? O caminhão não para, é... As manutenções do caminhão são bem restritas, né? Tipo assim, é só as manutenções que são previstas pela concessionária, mas, por exemplo, eu não vejo o nível de óleo desse caminhão, nem sei onde que é, para falar a verdade. De tão, assim, que não dá tempo mesmo, né? Assim, por ser essa correria nessa empresa. Então, isso gera também uma preocupação a mais, né? Porque, tipo assim, preocupação assim, né? Que se tem algum problema, você vai ter que parar o caminhão e vai ter que pedir socorro, né? E aí, para pedir socorro, você tem que falar em japonês, aí o negócio vai ficar complicado. Mas, bom, é só um vídeo curto, um vídeo curto, assim, só para falar mais ou menos o que eu estou sentindo agora, né? Então, assim, eu tenho... Eu gosto muito de dirigir caminhão, mas, de vez em quando, e às vezes eu penso em parar de dirigir caminhão, justamente por causa disso, né? Pela dificuldade no idioma, a gente... Aqui no Japão, a gente tem um japonês que eu falo, que muitos brasileiros falam, é o famoso eu me viro, né? Então, tipo assim, até hoje, eu tenho me virado. Mas eu tenho passado por cada sufoco que eu vou te contar, viu? Se eu for começar a contar aqui... E fora que, tipo assim, como a gente não consegue falar bem o idioma japonês, tem muitas vezes que a gente tem que engolir sábio, né? Alguma coisa que acontece com o caminhão, outra coisa também nessa empresa que me deixa um pouco preocupado, né? Tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa que você faz no caminhão, se você dá uma ralada, se você quebra um espelho, né? A gente tem que pagar, né? Sim, tem seguro, né? Tem o seguro. Mas só que o seguro, ele tem... Aqui também tem a tal da franquia, né? Então, essa transportadora que eu dou, eles querem que você pague a franquia. Mas só que, por exemplo, se eu quebrar um espelho, dependendo do que o dano que fez no espelho, é melhor eu tirar do meu bolso e pagar, porque a franquia sai mais caro que o espelho, muitas vezes. Então, nem uso seguro, né? Um ralado no caminhão, né? Pior que a gente, às vezes, o ralado, às vezes a gente paga o ralado no caminhão, mas eles não consertam, não. A gente acabou pagando, mas eles acabaram consertando. Os caminhões aqui são tudo assim, né? Então, essa empresa é um pouco meio aqui relaxada nesse sentido, assim, né? As coisas no caminhão não funcionam, tem rádio que não funciona, às vezes o ar-condicionado não funciona, e eles não arrumam, não. Eles querem que o caminhão esteja só rodando. Bom, esse é outro papo, né? Então, é por isso, né? Por exemplo, e outra coisa, vamos supor, né? Eu falei do espelho. Se eu bater o espelho numa placa, né? Porque as ruas aqui são muito estreitinhas. Se eu bato o caminhão numa placa, se eu bato o espelho, por exemplo. O espelho é uma coisa que gosta de pegar a placa, que vocês nem imaginam. Então, se eu bato o espelho do caminhão numa placa, se eu entortar a placa, ou se eu derrubar a placa, né? Eu tenho que parar o caminhão e chamar a polícia pra falar que eu estraguei a placa, né? Porque se eu for embora e tiver alguma câmera que viu que eu entortei ou quebrei a placa e fiz alguma coisa, e for embora, eu vou preso, né? Então, é tipo assim, eu tenho que parar e chamar a polícia. O que que acontece? E pra me explicar isso em japonês, o que aconteceu? Vou supor, um exemplo, né? Um exemplo, por exemplo. Você pode até explicar pra polícia que você bateu, não sei, tal, tal, e você paga e tudo bem. Eles vão fazer uma... Eles vão anotar lá e depois vai cobrar, né? Na empresa. Eles perguntam, eles dão o endereço da empresa, depois vai cobrar essa pra empresa. Aí você chega lá na empresa e vai ter que explicar pra empresa também o que aconteceu. Aí, de repente, você vai querer falar assim, não, foi uma pessoa que me fechou, eu desviou um pouquinho, encostei na placa, quebrei a placa, quebrou o espelho. Quer dizer, pra explicar tudo isso, fica difícil. Ou mesmo que você consiga explicar tudo isso, não tem jeito, você vai ter que pagar. A menos que, sei lá, né, que se você consiga pegar uma pessoa que te deu a fechada, que é muito difícil, né? Geralmente o caminhão é difícil. Tipo assim, o prejuízo vai ficar pra você mesmo, né? Eu falo isso porque eu já tive que pagar alguma coisa assim, então a coisa é chata de explicar e pior ainda é chata de ter que pagar, e tem que pagar, né? Ah, mas é isso aí, gente, ó, eu não vou esticar muito papo, não. Esse farol aqui tá vermelho, o próximo farol eu já paro a gravação porque senão eu acho muito saco ficar vocês ficarem vindo ou eu falar. Eu só queria aproveitar mesmo porque eu tô sempre meio, tipo assim, no caminhão, às vezes a gente canta, a gente chora, a gente dorme e grava vídeo também, né? Pra passar um pouco o tempo. Aliás, eu tô gravando o vídeo, mas ele tá parado aí, eu não posso nem, na verdade, eu não posso nem olhar pro celular. Pode, né? Então, na hora que parar agora no farol aqui, eu vou desligar o celular. Mas é só pra, só um vidinho curto pra postar alguma coisa pra vocês verem como que tá aqui a situação. Mas é isso, gente, eu, né, vou fazer agora 56 anos, mês que vem, né? nós estamos aí em junho, junho de 2020, em julho, eu faço 56 anos. E, né, dos trabalhos que eu tive até hoje, o de dirigir caminhão foi o que eu mais, eu acho que mais, assim, tem a ver comigo, né? Eu acho que é um dos que mais me dá medo também. Mas é isso aí, galera, se não tá vermelho aqui, eu acho que é um dos que mais 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 eu acho que é um dos que mais